Música Nossa, tá bonita essa curva aí Começar os preparativos Não sei se vai precisar de mais água Mas acho que tá no ponto já Tu tem água aí? Eu tenho, véi Ah, pode, eu tô com um pouquinho aqui, véi Só o zero Massa, só que eu tô com água pra beber, italiano Ah, rapaz, incrível E é foda que às vezes no rolê tu passa sede Mas tu não deixa de colocar água na tinta Vou colocar só mais um pouco de água Vai dar certo E acho que tá muito cheio também Mas bora lá Que boas Vamos lá Vamos lá. 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 Valeu. É nóis. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai ajudar cabuloso no seu desenho, nas suas letras também. Eu vou encher, recarregar novamente, passar outra mão de azul. Com certeza vale a pena demais. E uma dica para quem quer usar borrifador, é quanto mais clara a superfície, melhor. Que aí a tinta vai pegar de boa. Se tiver um branquinho é perfeito, mas esse cinza aí até que está suave. Daria para eu já lançar o contorno, mas não tem por que a pressa. Ainda tem bastante tinta aqui. Então eu vou lançar outra mão, daqui a pouco eu volto. Olha só a diferença de como fica com as duas mãos. Agora eu vou preparar um branco para fazer uma outline e depois lançar o contorno. Vou dar um pouco, uma lavada no borrifas. Eu vou testar no rolinho também, talvez fique melhor. Vixe, vai sujar um pouco. Talvez seja melhor deixar aqui, porque é na vasilha. Depois eu passo a outra mão, se necessário, para dar uma disfarçada. Agora eu já vou colocar tudo aqui. Meu Deus, é muita sujeira, fi. Mas é isso. Vou dar um espacinho para a sombra. Estou lançando uma sombra também. Então eu já deixo no espaço certo, para não ter problema. E de forma econômica, hein. Preencher isso aqui tudo, só com esse latex. É o mesmo latex que eu estou usando em tudo. Então ele rende, viu. E é isso. Essa é a dica para quem quer fazer uns grafes mais econômicos. Preencher tudo de latex. Borrifas também salva cabuloso e contornar de spray, se possível, né. Se não, esse rolinho aqui dá para fazer uns trampos doidos usando ele. E é isso. Usar o que temos. Pois é, começa a chover. Mas isso não vai atrapalhar no trampo, não vai apagar. Ainda mais nesse muro chapiscado, que joga a tinta e seca na hora. Talvez atrapalhasse se o muro estivesse molhado, mas a maior parte do trampo já foi. Depois é só spray. E é isso. Paciência, esperar um pouco. A chuva parou. E bora voltar para o trampo. Estou empolgada, viu. Já sei o que eu vou fazer para consertar algumas paradas e tal. E enfim. Bora agitar. E eu tinha pensado que eu tinha colocado muito branco. Mas eu vou precisar pegar mais, na real. Porque essa tinta aqui, velho. Na verdade, essa parede, ela suga muito a tinta. Esses buraquinhos aqui da parede gastam muita tinta. Então não tem jeito. Mas, está bem preparado. Então vai dar certo. Agora eu vou usar esse branco. Para fazer alguns efeitos com borrifador. Tem uma limpada. Colocar só um pouco mesmo. Porque eu acho que tem pouca água para fazer o que eu quero fazer. Acabou ficando um pouquinho claro. Azul claro. Mas está tranquilo. E acho que eu vou deixar para fazer o personinho aqui. Outro dia. Quando estiver com mais tinta, mais preparada. Que no momento só tem uma lata. E aí. O tempo também não está tão favorável a isso. Eu acho que eu não vou usar borrifador não. Com branco. Vou só traçar agora. E está ótimo. Bora contornar. Antes que a chuva engrosse. O melhor momento. Parte mais satisfatória. E aí. E aí. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu gosto muito do Lego, que você consegue regular muito bem, se você quer fazer um traço muito grosso, é só você apertar mais, consegue fazer um traço mais fina, essa versatilidade é muito boa. E aí 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 E bora pro próximo, tô aquecido, tem aquele outro bequinho ali, que eu já tava de olho, antes de catar esse eu tava pensando em catar aquele muro, só que sei lá, eu achei esse aqui visão demais, só que tá finalizado, então bora ver a escola daquele ali. E aí Já penso que quem sabe de saideira E aí O burinho aqui é massa, vai pegar legal. E aí Vamos lá. Quase invisível essa tinta. Fazendo dessa vez menor, né? Que agora é um trail up mesmo naquele modelo. Não que o outro não fosse, só que aquele eu troquei ideia com a dona da casa. Mas é isso, tudo nosso. Legalizado pela rua. Atitude. Muita tinta. Foi mal caracóis. Dá pra eu ter misturado o azul aqui também. Fazer um azul claro. Mas não sei. Eu acho que esse branco tá de boa. Depois que ele secar, ele vai ficar um pouco mais claro. Mas essas tintas aqui, que é aquele latecão assim. Ele... Essas tintas aqui, velho, compensa passar duas mãos, né? Eu acho que, como eu já preenchi tudo, ninguém vai implicar não. Já lancei do outro lado. Então não precisa de pressa, tá suave. Tá favorável. E é isso. Mas é aquele modelo. Tentar fazer o mais ligeiro possível. E agora já tô na base. Já lancei um. O negócio mesmo é destravar. Depois do primeiro, os outros já ficam mais tranquilos. Eu tento passar nesses vídeos a real vivência do graf mesmo, tá ligado? Às vezes, as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Na real, nunca é da forma que a gente espera. Mas é isso. Tudo bem. O doguinho se chama Francisco. Nome muito bom. Um salve pra todos os franciscos que assistem em linha solta. Esse aqui realmente ficou bem menor. Mas ainda assim tá grande. A história. A história deoxico. O que dá? Dêわ. Dê a tua pouca. O que dá? O que dá pra isso? Vamos lá. Aqui o IJ já começou a secar, dá pra ver que essa parte tá mais clara, mas eu vou esperar secar tudo, passar a segunda mão e aí depois eu lanço o contorno. Quase finalizando a segunda mão, tentando a cidade colorindo tudo, aproveitar esse momento e mandar um salve pros irmãos Grafite e RG, rapaziada do Pará no ar, calma, incerto, sório, todos os irmãos que esse tempo tão sumando nesse corre. Vamos lá. Vamos lá. Tá na base. Não tem erro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. As vezes é necessário adaptar o necessário. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Simplão, sujo, como tem que ser. Gostei demais. 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 Gostei. Gostei demais.